Nosso primeiro episódio, Vampiro, mostra Frankenstein falando com Drácula, ambos similares às suas versões clássicas e... Estou muito perturbado, Frankenstein. Por que você está muito perturbado, Vampiro? Ah, meus olhos! Por que você tem que fazer cada nanosegundo ser tão dolorosamente não natural? Bem, na verdade é óbvio. Eles não quiseram se dar ao trabalho de sincronizar os lábios? Então se tudo estiver se movendo aleatoriamente, vai ser mais difícil de alguém reclamar da boca se mexendo de forma básica demais? Bem, eu quero dizer, difícil para alguns. Porque se você faz a Didi imitando o Speed Racer parecer natural, você realmente exagerou na dose. E Drácula aqui, tendo presas que flutuam na boca, também não ajuda. Se você conseguir sobreviver à distração, no meio da conversa eles colocam um jumpscare. Frank diz que levou susto e pergunta quem era, e Drácula diz que ele era o vampiro. Para depois jogarem outro jumpscare e dizerem que Frank é frouxo por tomar outro susto. Ahm, sério? Vocês colocam um barulho alto e quem se assusta é que é medroso? Tem um motivo para quase todo crítico falar mal de jumpscares. Eles não são terror, eles são susto. Eu não gosto desse som de atalho. E se eu virar uma vaca vampira? Vaca vampira não existe, assim como não existe o dinossauro vampiro. Nunca subestime a internet. Mas, na verdade, Drácula diz que não sabe se transformar, e na infinita lógica videobrinquedica, Frank sugere soltar um pulmo e isso funciona. Mais ou menos. Continua.